Fase de São Bento Pequeno, o improviso vai ser esse aqui, de novo. Eu vou fazer dois chiados, um chiado fora, que é desencostado, esses dois chiados primeiro encostados. Agora fora, um chiado. Portanto, esse lento aqui eu compreendo esse improviso como sendo um sombento grande de compasso que você pode encontrar lá nesse gato preto. Mas é importante, você também, às vezes, se você achou difícil fazer esse fora, é muito comum hoje na campanile ver esse aqui. Não vejo problema nenhum. Então, a base São Bento Pequeno com esse improviso. Não é tão complexo. Talvez o que seja mais complexo dessa forma é você fazer o chiado fora, já que a gente está tão habilitado a fazer chiado com a cabaça encostada, abafada, fechando o corpo. Mas tenta aí e me diga. Talvez seja algo que você já faça, porque hoje em dia é muito comum a gente encontrar esse tipo de improviso na nossa forma de tocar berimbão nas rodas de capoeira. Estuda aí e me diz.